MÚSICA 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 Alô, Berzinho O que é? O que é? O seu rei, o cara do vídeo Vai gritar, mas vamos sair pra dar rolê Só sou doido, meu irmão, Jair O meu da gravidade, eu vou te ensinar O que você já me dá, tu é de meia mão O que eu me amarei, o que eu me amarei O que eu me amarei, o que eu me amarei É o carro da roda Vem a conta, vem a conta, vem a conta, vem a conta Vem a conta, vem a conta, vem a conta Vem a conta, vem a conta, vem a conta Vem a conta, vem a conta, vem a conta Hoje eu vou pisar, pisando, acelerando Brula, brula, brula Olha o barulho no motor Brula, brula, brula O futebol e já secou Brula, brula, brula Olha o barulho no motor Brula, brula A minha mão é do meu futebol e já secou Brula, brula, brula Legenda por Sônia Ruberti